O grande clássico das duas maiores torcidas do futebol brasileiro vai ser agora, Flamengo ou Corinthians, quem leva? Na tabela do brasileiro, o Mengão já tem 19 pontos, assinou e disparou, tá com 19 pontos lá na ponta, mas o Corinthians vem na sequência em quinto lugar a 5 do Mengão. Saiu o sorteio das oitavas de final da Libertadores e sim, vamos encarar o time, né, o atual bicampeão da Libertadores aqui na nossa série. Universidade Católica tem um time mais apelão do futebol sul-americano em 2035. Aí o Garra já troca aquelas palavras com o atacante do Mengão e falando, tu faz e eu vou tentar pegar tudo, e os caras são gêmeos, ó, são irmãos gêmeos. Só bora, hein, rapaziada? Já chega de voadora no botão do like, se vocês querem a continuação de dois vídeos do Garra por Dia, detona então o likezão pra gente superar a meta de 700 pro próximo vídeo sair. Bateu 700, no mesmo dia tem mais um vídeo, então, cara, não dê mole, já chega de dedada no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, nos Gerações Gamers, meus outros canais, o 2 e o 3, todos os links na descrição. E tem bola rolando! E é o Mengão que começa na primeira, numa falta ali do Renato Augusto, que inclusive ele tomou cartão amarelo, que inclusive também ele foi revelado pelo Flamengo, e quase que o Pedro mete essa. Mais jogada do Mengão, Rafael Ramos, puxou o cruzamento, ela sobra pro Arboleda, e o Flamengo quase que não consegue sair. Vai ter mais um cartão pro Corinthians, hein? Agora o Juliano, o cara que renasceu com certeza, já era bem veterano em 2023, imagina em 2035. E nem pegou, hein? Eu acho que nem pegou, velho. Flamengo, vai ter jogada? Vai sim, ó, o goleiro deu ali, o Arboleda ganhou, vem o Pedro tabelando, já passou o Pedro, o maluco não quis tocar pra ele, bateu longe. É aquela palhaçada, né, velho? É aquela palhaçada que às vezes a Konami apronta pra gente, ó. Bugou, ah, mano, bizarro, cara, 1x0 pro Corinthians. Rafael Ramos já vai encarando, e o Garra tem uma certa raiva do Corinthians, né, que eles recusaram... Ah, agora eu falei, agora fui eu mesmo, cara. Ah, mano, agora fui eu mesmo. Meu Deus, mais oito pontos do Cartola aí pro Júnior Moraes. Gol do Corinthians! Ups, mano. Difícil, difícil, difícil. Mengão tenta diminuir, se a gente fazer 2x1 ainda dá pra buscar ao menos um empate. Olha aí o Jamer, Cameron Jamer aí. Volta pro Corinthians, Renato Augusto! Espalma, Gabigarra! A gente nem pode comemorar muito, né, pela falha que a gente deu aí no segundo gol, e o primeiro foi bug. Mais um segundo, não tem desculpa nenhuma. E acaba o jogo, 2x0 pro Corinthians em pleno Maracanã. Os caras encostam, e a gente deixa de ter aquela gordurinha ali na liderança do campeonato. O Corinthians subiu pra quarto, e o Fortaleza encostou a um pontinho em segundo. Jogo aí contra o São Paulo, batemos eles por 1x0. Encaramos o Cabuloso e tomamos uma cabulosa goleada, 4x0, e perdemos a liderança. Temos agora o primeiro jogo das oitavas da Liberta. Excelente notícia, hein? Seleção Mundial anunciada, e o Garra tá nessa seleção dos 11 melhores, ou seja, ele é o melhor goleiro do ano. Apesar desse frango, né? Ainda bem que eles votaram antes dessa falha nossa. Vamos lá então, hein, mano? Decisão contra o melhor time das duas últimas Libertadores. É tudo ou nada, jogo aí no Chile. Vamos tentar pegar até pensamento nos redimir da falha contra o Corinthians, e de quebra sair daí com bom resultado. Os caras sem escanteio, mas olha só como o time deles é poderoso. Tem um cara ali de 94, ponta direita. O cara tem 94 de over e tá jogando na Universidade Católica. O mundo do futebol realmente mudou, e mudou bastante. Hoje a gente já tá vendo na Arábia, imagina em 2035. Bola sobrando pra eles. Aí o Cornejo, voltou com o Orelhana. Cruzamento perigoso na sobra, batida com desvio. Quase nos pega. Orelhana, o cara de 94 de over, tem a batida quase que perfeita. Lescano, dentro da área, o bote. Aham, não tem pênalti não, mano. Foi literalmente só na bola. Mais Católica, bola cruzada. Malandrão já saiu tocando pra não perder tempo. Aí a Católica vem com o Isla, ex-jogador do Flamengo. Ele toca, o Lescano. Aí os jogadores dele pro Denis Oliveira. Gabigarra, espalma. Não sei se poderia ir pra fora. Provavelmente poderia sim. Mas a gente não vai arriscar, cara. Se a bola tá ali, o Garra vai espalma. Eu acho que é fazer uma curva e ia na gaveta. Só dá a Católica, hein. 20 minutos e os caras tão martelando. Olha a sobra, preparou, bateu e espalmou. Oh, defesaça do Garra. Ainda tá a Católica na sobra. Tocou pro meio. Afasta a defesa do Mengão. Que partida a gente vai fazendo, hein. Não pode comemorar ainda. Porque a gente vem de uma falha. Então tem que mostrar respeito. Tem que fazer tudo. Depois que acabar o jogo, se a gente não falhar, a gente comemora. Aí o Orelhana. No travessão. Pegando o Garra no contrapé. O cara é muito apelão, véi. Que chute foi esse. Que traulitada. Que pancada. No veneno. Ela bate, mano. Mas bate que ele tá tremendo até agora. Tem uma jogada da Católica. Mas agora é no segundo tempo. Aí o Isla. No cruzamento. Bola não passou. Sobrou com eles. Orelhana. O 94 de over. Vai fazendo tudo, né. Ele tá em todo o canto do gol. Seja de lá, seja de cá. Todos os cantos do gramado, aliás. Bola na área. De novo. Mais uma tirada. Mais uma sobrando. Agora é com o Mengão, hein. Pode encaixar um contra-ataque arrumado ali. Vai de pé em pé. E vai ser na boa. Cebolinha. Vai, mano. Quem passa. Os caras tão demorando demais. Tem opção ali. Troca de passes. Um, dois. Um chutaço. Que bomba. Que bomba. Finalmente o Flamengo consegue dar uma respirada. Sair da pressão da Universidade Católica. E de quebra quase mete um gol. Vai acabar o jogo, hein, rapaziada. Excelente resultado. Excelente não digo. Mas ótimo. Excelente se a gente tivesse vencido. Mas não tomamos gols dos caras. E agora decidimos no Maraca com uma vitória simples. Apesar do time deles ser o melhor que tem aí nas Américas. É, e só tá realmente o Flamengo e o Vasco dos times brasileiros, né. O Vasco venceu por 1x0. Jogo fora de casa. Grande resultado dos caras. 2x0 no Cuiabá. O Mengão venceu fora. Duelo pela liderança. 1x0 no Fortaleza. E assumimos. Tomamos 3x1 do Bragantino. E caímos pra terceiro. É, desafio de seleção do mundo, né. Os melhores dos melhores. Soares normalmente eu não jogo, mas dessa vez eu vou jogar porque é contra o Real Madrid. E eu quero ver quem são os melhores jogadores do mundo. Cara, Soares em 93, 29 anos. Aí tem o Ribery também renascido. Tá com 23. Gareth Bale com 26. 91 de over. Gabi Garra então, o goleiro titular desse time com 32 anos. Mas ó, o Schmeichel, véi, tem 94. E essa seleção dos melhores, já tem o Neymar ali com 21 anos, 89. Tem o Messi com 25 e 91. E por aí vai, ó. O Orellana também, que a gente acabou de encarar, é o reserva com 94. Griezmann também tem 90. Time muito forte. Vamos ver se a gente consegue bater o Real Madrid. Ah, só um destaque, né. O zagueiro nosso ali, ó. 97, mané. E tem o lateral esquerdo 96, o quadrado 94 e o outro zagueiro, o mais ruimzinho, 91. É isso, hein, mano. Camisa 14 pro Gabi Garra encarando o Real Madrid pela primeira vez após a nossa saída. Aí tem o primeiro ataque, Chouamene. Ganhou essa, tocou, jogadores, bate de primeira, explode. Mais um chute ali, parece que era o Alaba. Tentativa do Real duas vezes. O Hazard pega a sobra, vai no mano a mano, vai encarar, hein. É 96 o nosso lateral. O cara não dá espaço. Mais uma jogada com eles. Apesar do nosso time ter um overall altíssimo. O Garra espalma. O Real Madrid tá entrosado. A gente não é, né, mano. Os caras tão jogando aí pela primeira vez. É a seleção do mundo contra o Real Madrid. E que defesa do Garra. Aí lá vem o Modric na cobrança de escanteio. Passou do Alaba. Vai sobrando com o Benzema. Nátio Fernandes limpou o quadrado. Meteu o cruzamento. Benzema embaixo na pequena área. Tentou a cabeçada pra surpreender o Garra. Mas não, né, velho. A gente tava muito bem posicionado. E a cabeçada dele foi por cima do gol. Seleção do mundo dá uma respirada agora e vem pro ataque. É o que eu falei, né. O nosso time aqui não é entrosado. Os caras só tão jogando dessa vez. E o goleirão do Real Madrid catou. Me parece que foi com a cabeça. A bola já tinha passado das mãos dele. Tem jogada a Mason Greenwood. Dele pro Teló. Explodiu no nosso camisa 3. A gente já tava preparado pro salto. Mas agora não tinha como. Eu acho que aquele primeiro chute a gente pegaria, velho. Mas esse aí, pelo amor de Deus. A bola bateu no travessão ainda. Olha aí. Ele parou. Nossa. Ficou dentro do gol depois de bater no travessão. Ah, não dá, né, velho. Aí, desentornou. É, desandou. O time tá de caô, velho. Olha a jogada. Veio o Real Madrid. A batida. O Garra faz uma defesaça na cabeçada do Benzema. Mas ninguém tava ali pra tentar atirar na sobra. Lá vem os caras de novo, hein. Tão querendo é uma goleada. Christian Teló. Deu um cortezinho seco. Tocou pro Modret. Alaba. Prepara pra lá, pra cá. O juiz não dá pênalti. Gareth Bale que vem pra fazer o desarme. Vai ter mais uma chance. Bola tocada pro Teló. Furou. Ele furou. E vai acabar o jogo. 2x0 aí pro Real, diante da seleção do mundo. Mas, pelo menos, a gente ainda mostra que, mesmo no futebol brasileiro, o Garra consegue jogar no auge, né, contra os melhores do planeta. E abriu a janela de transferências, por enquanto, sem nada, né, pro Garra. Mas bora torcer pra ver se o nosso time contrata alguns jogadores aí melhores. Flamengo empata contra o Coxa no Maracanã. Se mantém em terceiro e o Garra volta a cair pra 91. Agora, no próximo episódio, temos o Palmeiras pra encarar. E diante de muitas pessoas ali que suspeitam, sim, véi. O Palmeiras, dessa edição, é um time horrível. Não é esse Palmeiras aí, ganhador de títulos com o Abel Ferreira. E eles estão aí na vice-lanterna. Tamo junto sempre, rapaziada. Continuem detonando o botão do like pra sair dois vídeos por dia, por dia. E até a próxima. Valeu mesmo!